Da Saúde, Margarida Tavares. Tem a palavra a Sra. Sestada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, precisamente pela necessidade que é constatada pela Sra. Deputada e que nós também constatamos e que temos vindo a perseguir, aliás seria impossível que ao longo dos seus 44 anos de enorme sucesso do SNS, que não fosse necessário reorganizar. E de facto é para responder precisamente às necessidades que fala de reorganização que estamos a levar a cabo esta concretização das ULS, que sim, permitirão nomeadamente uma integração de cuidados, uma maior proximidade, uma maior facilidade do utente e mais voltada para as necessidades do utente ao longo dos vários níveis de cuidados, precisamente para responder às necessidades e nomeadamente no que se refere aos serviços de urgência, porque nós limitamos-nos a falar de serviços de urgência e o SNS é muito mais do que a resposta das ULS poderá precisamente também resolver o excesso de necessidade de serviços de urgência. muito obrigada. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos